Cadê? Cadê todo mundo? Tem alguém aí? Ô pessoal, olha a onça aí motorista, cadê todo mundo? Bom dia pessoal, tudo equilibrado aí do outro lado da tela? Vocês estão aí do outro lado? Bom, então junta mais, chega mais aí, aperta mais aí, isso é, aperta aí, tem uma novidade para vocês, quarta-feira às 20 horas, 8 horas da noite, o Claudio vai fazer uma live, eu não sei o que é não, mas ele pediu para comunicar, live acho que escreve livre, acho que é isso, ele pediu para comunicar a vocês, ele vai fazer uma live quarta-feira às 20 horas, às 8 da noite, É, chega mais aí, chega mais, aperta mais aí, hein? Não, você está de pé, senta naquele cantinho do sofá lá, isso, 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 o Claudio vai falar com vocês aí, espera um pouquinho aí motorista, como diria o Claudio de Alcântara, te aguenta aí motorista, tá? Meu, muito obrigado pessoal, aí o Claudio vai fazer uma live com vocês, com seus inscritos, em agradecimento, tá? E vai explicar alguma coisa para vocês aí, mas espera um pouquinho aí, já já a gente traz um café também, tá? Espera aí, eu não sei se vai ter pão de queijo, mas o café vem, espera aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado, tá? A gente espera encontrar vocês na live, na quarta-feira às 8 da noite, com o Claudio de Alcântara, beleza? Muito obrigado, tá? Um abraço, fiquem todos com Deus, e o Claudio está aí, tem um recadinho para dar para vocês aí, pessoal, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e até a live, eu não vou estar junto com o Claudio não, mas o meu pensamento está junto com ele, ok? Tá? Ô, peraí, essa live vai demorar, cara, senta aí, tu vai cansar de ficar de pé aí, senta aí, isso, isso, beleza, beleza, ô pessoal, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, até a live, quarta-feira às 20 horas, transmissão ao vivo e direto da casa do Claudio de Alcântara, o motorista, sobre o NH380, certo? Beleza, fiquem todos com Deus, até na quarta-feira às 20 horas, e se demorar para trazerem o café, vocês podem cobrar, tá?